Se existe um paraíso ambiental na Terra, você pode ter certeza que ele está localizado no Brasil. Se existe um local mais lindo, uma natureza mais linda que o Brasil, nesse planeta não está. Pode estar fora em outro planeta, que o planeta Terra, onde tem a melhor floresta, a melhor água e os bichos mais lindos do mundo, é no Brasil. É no Amazônia, é no Pantanal, é nas florestas brasileiras, é na Mata Atlântica. Vou dizer uma coisa, quem não gosta do meio ambiente, não gosta de si próprio. Porque o meio ambiente, o homem, é uma coisa só. Um tem que cuidar do outro. Para você que acredita na Bíblia, Deus primeiro fez o meio ambiente, plantou as florestas, as árvores, criou os animais e depois criou o homem. Olha, isso tudo é seu, vou dar para você cuidar. Não é para você destruir, não. É para você viver em Amornia, junto com a natureza. Se comporte. Porque você é feito a imagem e a semelhança de Deus. Mas já o homem deixou o pecado entrar e virou a besta do Apocalipse. Só pode. A destruição total. Tem uns hipócritas que dizem que cuidam e não cuidam de coisa nenhuma. Agora já tem aqueles que não são hipócritas, dizem que não cuidam e não cuidam mesmo. Isso é o governo Bolsonaro. Nunca se viu tanta destruição do meio ambiente, igual do governo Bolsonaro. Ele não só vê o povo destruindo, como apoia a destruição. Então, a água é tudo, a água é pop, pode desmatar. Não fica achando que você vê uma plantação de soja de 7, 14, 30 quilômetros quadrados e você acha que aquilo favorece o meio ambiente só porque está verde. Aquilo não favorece nada. Aquilo só destrói. Aquilo só destrói. Cultivo familiar de pequenas famílias e pequenas poças. Essa sim traz menos dano ao meio ambiente. Mas agro? Agro não. Pastos e mais pastos para criar gado. Fazendo do Pantanal. Fazendo do Pantanal um verdadeiro apocalipse, cara. Pantanal não era para criar gado lá, não. Amassar a terra. Cortar as árvores. O mal que o homem brasileiro fez ao nosso meio ambiente está voltando agora. É o homem. Pode ter certeza que é o homem. É o homem. Uma tempestade de areia no estado de São Paulo não é coisa da natureza. Não é coisa da natureza. É a natureza dando resposta. Olha o que vocês estão fazendo comigo. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a Amazônia pegou fogo como nunca tinha pegado fogo. As cinzas da Amazônia em chamas e do Pantanal em chamas veio parar em cima da maior cidade da América Latina em São Paulo. Quando choveu, choveu cinza na cidade de São Paulo. O povo enchia garrafas e garrafas de uma água preta das cinzas. Era a Amazônia pegando fogo. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. O mundo está vendo isso. E o Bolsonaro é denunciado. É denunciado no Tribunal Penal Internacional. Ele é denunciado no Tribunal Penal Internacional por destruir a Amazônia. É a primeira queixa no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro em questão ambiental. Já tem outras queixas lá. Mas por questões ambientais, essa é a primeira. Entidades colocaram o nome nesse documento levado ao Tribunal Internacional de Jair contra o Bolsonaro. Chama-a O Mundo contra Bolsonaro. É brincadeira? Eu sabia que esse governo não ia fazer maldade só para o Brasil. Esse governo ia fazer maldade para o mundo. Esse governo ia fazer maldade para o mundo. Na verdade, chama O Planeta contra Bolsonaro. O Planeta contra Bolsonaro. É com esse lema que entidades ambientalistas e cientistas e ex-juízes levaram... Levaram não. Levaram, nessa terça-feira, uma denúncia contra o presidente brasileiro no Tribunal Penal Internacional por crimes, não só contra o meio ambiente, mas contra a humanidade. Amazônia é nossa, mas o ar puro que é produzido ali é do mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não está só prejudicando o homem, que é um ignorante por si só, por causa do pecado que está dentro de nós. Está prejudicando os animais, que não tem nada a ver com isso. O animal não quer soja, animal não quer soja, animal não quer pasto para criar gado. O animal quer a floresta em pé. Agora eu te pergunto o que vale mais, os rios, a floresta, as cachoeiras ou o agronegócio? Vai chegar um momento em que o povo vai precisar de água. Água é mais do que tudo, é mais do que qualquer minério, é mais do que ouro. É a nossa vida, está dentro de nós. Será que é difícil compreender isso? Ou a gente tem que desenhar? Se você destruir o planeta, você está destruindo a tua casa. Se você destruir a tua casa, não vai ter aonde você morar. A verdade é essa. Primeiro, eles cortam toda a madeira com suas ganâncias e vendem. Vendem para o mundo todo, não só para o Brasil, mas também para a Europa, a madeira brasileira. Depois, quando sobra os galhos que não tem comércio, os tocos que não dá para arrancar, eles vêm e metem o fogo, trazendo mais destruição. Depois, vêm com os tratores, arranca tudo e planta capim. Capim para gado, capim para boi. É, é proteína animal. É, vamos vender carne para o mundo, para o mundo e estragar o nosso meio ambiente. O Brasil não precisa de tanto boi assim. A gente está comendo é osso? A verdade é essa. Vai ser julgado. Com certeza, é um processo longo. Mas vai ser condenado. Porque que... Lá fora, não é Brasil. Lá a justiça prevalece. E Bolsonaro vai ser condenado por isso. Tomara que não só o Bolsonaro, mas os seus apoiadores. Que o Bolsonaro não está lá na Amazônia com a serra elétrica ou com um trator puxando uma corrente. O Bolsonaro está em Brasília. Quem está fazendo a maldade é seus apoiadores. Então tem que ser condenado todo mundo. É minha opinião. Se inscreva no meu canal. No canal do Elisiário Máximos. Não saia daqui sem se inscrever. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. O teu amigo vai gostar também. Então compartilhe.